Hoje estamos aqui no Brás, na Feira da Madrugada, trazendo mais um fornecedor pra vocês que pede moda juvenil. Olha que coleção linda, família! Hoje estamos aqui na Rua Oriente, tá? Em frente ao número 33, trazendo esse fornecedor perfeito pra vocês que estão pedindo modinha juvenil. Olha que lindo esses vestidos! Vai ter macaquinho também, né Ana? Coleção maravilhosa! Mas antes de estar falando valores, tamanhos, peço pra vocês compartilhar o vídeo. E cada pessoa que entrar em contato, não esqueça de falar que vieram por nós, casal do braço. Olha essa jardineira que linda também! Show de bola! Compartilhe, tá? Deixa o like e fala que vieram por nós pra estar dando aquela força, tá? Porque aqui é fornecedor de confiança total. Olha que bancada perfeita pra vocês! Então vamos começar a mostrar a coleção que ele tem. Começando com essa primeira peça. Olha que linda, família! Esse vai ter qual tamanho mesmo? Amigão, qual tamanho vai ter? Doze, quatorze, dezesseis? Vinte e cinco reais, né? Vinte e cinco reais! Doze, quatorze, dezesseis anos! Olha que lindo! Até lembrando que são várias cores disponíveis. Várias estampas aqui também, ó gente! Isso! A Adoe vai ter esse modelinho vestido. Ó, esse aqui está saindo trinta reais. Trinta, né? Esse trinta reais é o mesmo tamanho? É doze, quatorze, dezesseis. Tecido pipoca. Ó, tecido pipoca, tá? É forrado, né? Ó, é forrado. Peça de alta qualidade pra vocês. Lembrando que são várias cores também. Ó, relembrando que ele entrega pra vocês no ônibus a partir de quinze peças. Ou se não, ele entrega aqui na porta aqui da feirinha, né? Qual o mínimo de entrega mesmo aqui na porta da feirinha? Quinze? Quinze peças também. Também, aqui na Rua Oriente. A Adoe vai ter esse outro modelinho trinta reais também. Esse aqui é no tecido Duna. Duna? Isso. Várias cores aqui também disponíveis pra vocês, gente. Isso, perfeito. E esse outro modelo vinte e cinco reais. Olha que perfeito esse fornecedor. Várias cores também. Estampas também. Isso. Olha esse vermelho, olha que show. Esse aqui é no tecidinho pipoca, gente. Olha que belezinha. Aí, vocês estavam pedindo juvenil aqui pra gente. trouxemos aqui pra vocês, tá? Isso. Show. E também vai ter esse macacão. Macacãozinho, uma jardineira, né? No tecido bengalino e quanto a jardineira? Vinte e oito reais o tamanho dela? Doze, quatorze e dezesseis aí pra vocês. E tem mais cores também, né? Ó, tem bolso. Tem mais cores disponíveis, né? Ó, tem esse vestidinho aqui também, ó. Todo no poá. Vinte e cinco reais. Ó, tem o cinto. Um quatorze. Doze, quatorze e dezesseis. Isso, gente. Ó, vai ter um lacinho aqui também, tá? Um babadinho aqui que dá todo o charme para a peça. Para mais informações, chama pelo WhatsApp, tá? Porque aqui é fornecedor de confiança total. Lá no Instagram tem fotos também da coleção, né? Instagram. Aham. Ah, doze reais aqui, ó. Olha que lindo. Sobrusinha, doze reais no canelado, tá? A manguinha de tule. Apenas doze reais. Tamanho doze, quatorze, você também? Apenas doze reais. Ó, chama pelo WhatsApp ou se não pelo Instagram que eu vou deixar anotado aqui na descrição do vídeo. Link direto aqui para vocês, tá? A Releman fica aqui na Rua Oriente, em frente ao número número trinta. Eu vou deixar todas as informações aqui para vocês, tá? Endereço, horário de funcionamento, o arroba do fornecedor e o link do WhatsApp para você estar chamando. Então esse foi mais um fornecedor para vocês comprar com segurança, tá? Só não esqueça de falar que vier por nós, casal do braço.